Bom dia pessoal, estamos aqui no banheiro então porque finalmente o André vai trocar a nossa pia essa pia ela já era de segunda mão também quando a gente fez esse banheirinho aqui essa pia já veio quebrada, então a gente só colocamos ela em cima desses apoios só que esses apoios são de ferro e o ferro oxida com água porque o chuveiro está logo aqui no lado então a gente toma banho e molha né, por isso então que o André está fazendo a outra pia e agora nós vamos tirar, ele vai tirar isso aqui daqui e vai estar arrumando a outra mas daí o passo a passo vai ser com ele Fala pessoal, tudo certo? Vou mostrar para vocês aqui a pia do banheiro que a gente está fazendo, de madeira mesmo aqui foi cortado com a serra tico-tico, um pouco de folga para ela não entrar espremida porque depois diminuir é pior, mais difícil aí era uma bandeja? Bacia da minha cozinha, a bacia de inox da cozinha isso, eu recortei ela, também o redondinho dela aqui assim com esmerilhadeira e coloquei esse tampãozinho aqui esse tampão era de uma pia velha né, ou não? era né? era tu só apertou ou tu colou com alguma coisa aqui? eu colei com silicone preto ah, tá aí aqui ainda tem que tirar, tem que dar uma retocadinha, mas se é fácil, alcançar é fácil aqui também tu botou silicone? isso, também botou silicone tá para garantir olha como dá certo gente, as vezes a gente está apertado e precisa trocar alguma coisa em casa né, e se a gente olhar ao redor a gente consegue fazer as coisas né, de acordo como a gente quer com aquilo que a gente tem com aquilo que a gente tem então aí eu vou fazer uma lixada aqui assim, deixar ele bem, mais bem acabado para daí dar mais um retoque de verniz e daí instalar ou instalar e depois dar mais um retoque de verniz é, eu acho melhor antes né por causa do azulejo, não precisa ficar forrando nada lá né o problema da pia lá não é a pia em si, o problema lá era o apoio para a pia porque ela era muito pesada né e aí como era de metal, estava enferrujando, estava ficando feio agora com essa parte devidamente acabada né, esse processo que é botar os Lzinho aqui, as mãos francesas, não sei como é que vocês chamam por aí aqui ó, bem siliconado, silicone preto, bem forte e vamos usar a parte bonita né, arredondado, lixado, os cantos e tcharam aí ela com a limpeza feita aqui da, tinha silicone aqui, exagerado por cima aqui e o vernizinho bem passado três mãos de verniz para garantir que vai ficar no banheiro então bora para a instalação prontinho, caiu um pingo de água bem na minha cabeça aqui do chuveiro olha que beleza gente a bacia de cozinha virou pia pode isso? pode super certo olha só que legal que ficou e é fácil de limpar fácil de limpar e ficou leve, não ficou uma coisa muito pesada sabe a parte de baixo onde deu, estragou um pouquinho aqui os lenches eu vou deixar um produto agindo ali depois para ver se eu consigo limpar talvez, eu tenho fé que eu vou conseguir limpar nós fizemos nesse mesmo sistema para o nosso motorhome e deu certo o banheiro lá é minúsculo e deu certo né então a gente resolveu fazer aqui também e deu certo também aí pessoal, continuando nessa vibe de aproveitar as coisas né para fazer do jeito mais simples possível a gente tinha a parafusadeira em casa que a gente usa para tudo né temos, ela é ótima né e eu estava domingo eu estava prestando serviço para um amigo e ele, peguei ele no ato jogando fora uma igual porque não funcionava mais eu falei não, passa para cá ainda que não funcione, são peças alguma coisa dentro pode funcionar e são peças que se um dia essa estragar a gente de duas consegue montar uma né pois eu fui lá e fiz um Frankenstein esses fios eu nem isolei ainda porque eu vou fazer tudo por dentro aqui era só teste né então eu vou passar todos os fios por dentro de novo vou botar só uma chavezinha desliga porque isso aqui não funcionava mais só o gatilho só o gatilho aí, claro, o gatilho também ele reduzia a velocidade e ia, acertava a direção né mas como a gente improvisa tudo agora você é uma furadeira que legal aí mais tarde eu vou arranjar um botãozinho melhorzinho né e botar os fios tudo pra dentro bem isoladinho e por um bom tempo a gente vai dar uma furadeira pra avisar quem sabe faz ao vivo né no domingo era lixo hoje é terça-feira já é luxo é bem assim, fora de hora a gente faz esse tipo de coisa né aproveitando tudo que dá é pessoal, pra mostrar pra vocês que é desperdício jogar fora assim de primeira tem que guardar amanhã depois é só um detalhe tem um tempinho pra abrir e olhar e aquela pia não vai fora a pia que nós tiramos daqui ela não vai fora com certeza vou botar ela lá pra baixo perto da minha estufa aonde eu preciso sempre lavar minhas mãos tô sempre trabalhando e lá não tem nada ainda então lá tem torneira mas não tem ainda um tanque ou um apoio e eu acho que essa pia talvez vai pra lá ou pra algum outro lugar fora ela não vai ir lá fora você tá muito quebrado que não tem conselho então você já tá derretendo é, ela serve também como suporte pra água pros animais né fácil de fazer a limpeza também algum lugar ela vai ir né hum hum obrigada pela companhia feito pessoal, improvise em casa também e deixa aquela parafusada no botão do like é isso aí até o próximo vídeo se Deus quiser é feito